Seu rei, você não é cheat Você não é teu pastor e himê Você não vai passar que é uma mossa Você precisa mudar A extensão do pushedino O taken você é e tal qual é o céu e tal qual é o céu a amagina que eu tô falando e me houve tudo e tal qual é a gente não vai e tal qual é o céu e tal qual é o caro a e tal qual será o céu quando vai dar ele quando vai dar ele e tal qual será o céu e tal qual será o céu O que for o canto Ionan Estava com seu escala Estava com seu escala Estava com seu escala Uma palma